Senhor Presidente, senhores vereadores, os munícipes presentes, a imprensa, falada e escrita, os nossos internautas que hoje nos assistem via internet online, meu boa noite e obrigado pela presença. Senhor Presidente, eu queria apontar algumas questões, até pegando o gancho do vereador Daniel Rocha, quando falou da questão da reforma política. Eu já vejo um grande avanço nos últimos anos, que surgiu aí de uma movimentação popular, que foi o Ficha Limpa, que já trouxe um grande avanço para nós e deixou que algumas pessoas que não foram responsáveis no passado não pudessem assumir o cargo já nessa eleição. Então, eu concordo com o vereador Daniel, nós temos que avançar nisso. E, de repente, pessoas que sejam condenadas por improbidade administrativa, alguma questão também política, não possam nem ser candidatos às próximas eleições, porque confunde o povo, traz um grande gasto à população. Então, eu acho que nós temos que avançar nesse sistema. E a Ficha Limpa foi um grande avanço e surgiu do povo. Eu acho que temos que avançar nisso aí. Quanto à questão também, senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui, nós estamos chegando novamente próximo à festa da Costela, em março, do CTG. E nós tivemos aqui uma apresentação do presidente do Centro de Tradições Gaúchas, em que ele nos ficou de nos enviar uma prestação de contas da festa, que até agora não veio assinado. Eu queria deixar registrado isso aqui, para que, quando chegar em cima da hora, não nos venha aqui alguma coisa e nós tenhamos que votar ou aprovar o toque de caixa. Então, que nós pudéssemos ver essa prestação de contas. Eu acho que os vereadores concordam nessa solicitação, porque nós temos que avaliar como foi feito o ano passado, os valores que foram gastos, para ver o que nós vamos fazer para esse ano. Então, eu queria deixar registrado isso aqui, que nós não recebemos ainda a prestação de contas do Centro de Tradições Gaúchas, referente à festa desse ano, 2013. Também, eu estive participando de uma reunião, na semana passada, com o prefeito de Porto União, o Anísio, juntamente com o secretário, Christian Martins, secretário de Indústria e Comércio daquele município, conversando sobre a questão da mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana, que será necessário para municípios acima de 20 mil habitantes a partir de 2015. É uma sequência já daquela apresentação do professor Fernando, que esteve aqui na Câmara Municipal, e nós estamos avançando nessa situação, e ficou acordado entre o prefeito de União da Vitória e o prefeito de Porto União, que será feito um plano único, um plano de mobilidade. Então, nós vamos envolver o trânsito, o transporte coletivo, todas as questões, porque nós não temos como chegar, fazer um plano de mobilidade para o União da Vitória, chegar ali no cruz da linha e parar ali. Então, nós estamos fazendo isso em conjunto, queria registrar essa questão. Falar também sobre a questão dos requerimentos, que foi comentado aqui pelos vereadores. Eu acho que nós podemos resolver isso aqui, particularmente dos requerimentos que eu fiz à Prefeitura, eu recebi as respostas que eram cabíveis, mas eu acho que, se tiver algum probleminha, a gente tem que dar uma olhada, os vereadores colocaram aqui, a gente tem que dar uma olhada nessa questão. Então, seria isso, Sr. Presidente.